A posição do Corinthians, bom dia. Bom dia, na verdade, estou aqui representando o nosso presidente Roberto Andrade, que a pedido dele pediu para eu vir aqui comunicar a vocês que nós vamos estar esperando. Ontem saiu o vazamento das notícias. Vamos estar, sim, bem de perto acompanhando o que aconteceu. Se fosse o Boca Júnior, nós estaríamos muito mais preocupados, porque veio mais da parte deles do que da nossa. Nós somos vítima aí no caso. E vamos aguardar. Pouca coisa saiu, mas nós vamos estar muito atentos. Pode ter certeza, todos vocês, nós vamos estar muito atentos ao ocorrido. E o Corinthians vai estar também à disposição para que a gente possa passar limpo tudo o que foi comentado aí, principalmente ontem. De causa da sua empresa ou por tudo que aconteceu na época, isso para você, já era pensado que o Corinthians não tinha perdido só na bola? Olha, sendo muito sincero, foi muito estranho a arbitragem. Vocês mesmos sabem, vocês que cobriram, vocês também foram críticos quanto a isso. Eu acompanhei bastante vocês naquele ato e me causou realmente até um constrangimento ver o que aconteceu. E agora saindo o que saiu, agora é mais um motivo para a gente estar muito atento, ir atrás, estar à disposição, como eu falei, para que a gente possa tirar isso a limpo, porque o Corinthians não vai deixar de lado uma situação tão séria, tão importante como foi e como está sendo agora nesse devido momento. Cabe fazer exatamente o que, Edu? É protestar? Porque, enfim, o resultado já está lá. Enfim, é protestar. O que cabe legalmente? Não, na verdade, agora esperar um pouco, porque temos que aguardar qual vai ser o segundo passo. Já descobriram o vazamento das informações. Agora cremos que vai ter as investigações, esperamos. E aí sim está à disposição para que a gente possa continuar e ir realmente até o final, para que a gente possa tirar tudo a limpo, porque isso, para nós, é uma coisa muito feia e chata para o futebol e, principalmente, para nós, né? Corintianos, que no momento que nós estávamos, no momento muito legal da temporada, sendo realmente uma atração do campeonato de novo, todos já comentavam que a gente foi um sério candidato ao título da Libertadores do bicampeonato. E agora vira à tona esse tipo de comentário. Vale a pena a gente ter um empenho firme aí, para a gente que possa acabar com tudo isso. Edu, dois trechos do que você acabou de falar. Se fosse o Boca Júnior, eu estaria mais preocupado e o Corinthians não vai ficar calado. Ao Corinthians, pode acontecer alguma coisa em termos de ganho? E ao Boca, você vê que pode acontecer alguma punição? É precoce eu falar, estou fazendo apenas um comunicado, pedindo presidência, é precoce a gente falar algo que nós podemos ir atrás ou em termos de pesquisa. Nós temos que esperar o pronunciamento dos réus, digamos assim, das pessoas que vão estar com seus devidos problemas, né? E nós vamos estar dispostos. Ainda vamos esperar um pouquinho para que a gente possa ter uma solução, para que a gente possa ir um pouco atrás, porque é muito precoce ainda. O meu pronunciamento, eu estar aqui é mais com o intuito de... O Corinthians vai estar muito atento a isso, o Corinthians vai atrás, o Corinthians vai estar à disposição, se preciso, porque foi uma coisa que nos deixou muito chateados. Qual a sua opinião sobre o Amaridia? A minha? Pô, você está de brincadeira. A minha não tinha que sair do Paquembu. A minha, né? Porque foi uma coisa... Indo lá para trás, quem quiser assistir o jogo, quem quiser acompanhar com calma, viu que foi uma coisa absurda. Eu vou dizer uma coisa muito pessoal. Quando começou o jogo, no minuto 7 de jogo, exatamente com 7 minutos de jogo, acho que o Alessandro estava do meu lado, eu falei, hoje nós vamos ter dificuldade de ganhar esse jogo. A forma que estava pitando, a forma que ele amareou o shake logo no começo do jogo, a forma que ele se dirigia aos nossos atletas, eu já via uma certa dificuldade e não deu outra. O Edu, até que ponto que dá para confiar na Comebol? É uma difícil pergunta, hein? Difícil pergunta. As investigações agora estão sendo feitas, vão ser feitas e vamos confiar. Temos que confiar, temos que ter pensamento positivo para que as coisas possam saírem aí à tona, todas as coisas devidas, para que a gente possa ter um futebol cada vez melhor, para que a gente possa ter um futebol cada vez mais limpo e vamos estar, como eu falei, vamos estar nos esforçando para que a gente possa ajudar no que for preciso. Futebol se vence também nos bastidores, Edu? Não. Não deveria. Não deveria. Não deveria. Não deveria porque eu que cuido mais da parte técnica também, que eu estou aqui envolvido no dia a dia, eu vejo o quanto é o trabalho, o quanto a gente se dedica, quantas horas a gente empenha para ver as coisas boas, quantas reuniões nós fazemos. Pouco até de vocês saibam quanto tempo nós ficamos aqui envolvidos dentro do CT para ver as melhorias que a gente possa fazer na parte técnica, em termos de contratação, de renovação, em termos técnico, puramente falando do Tite, a gente quebra a cabeça, eles quebram a cabeça e não deveria. Não deveria porque eu sei o quanto que a gente se empenha para que a gente possa ter um resultado justo dentro de campo. Edu, é inevitável perguntar, você acha que pode ter algo a ver com o caso Kevin Espada de prejudicar o Corinthians naquela edição da Libertadores? Também não deveria. Também não deveria. O que foi uma... Veja bem, vamos deixar dois pontos distintos. Foi uma lástima? Foi. Nos doeu? Doeu. Foi duro? Foi. Ninguém nega tudo o que aconteceu. Mas só que nós, aqui dos 11, os 25 que estão no jogo, os 11 lá dentro, o Tite, a comissão técnica, nós estamos trabalhando no dia a dia para que a gente possa ter o nosso melhor desempenho, para que a gente possa ter os nossos resultados com justiça. O Tite fala muito disso, de justiça, né? De querer ganhar, sendo melhor em campo, sendo cada vez mais convicto do nosso dia a dia, do nosso trabalho, das nossas realidades aqui do dia a dia, enfim, são coisas que nós acreditamos que temos que ganhar dessa forma, desse trabalho, trabalhando, por isso que a gente se dedica horas e horas, tempos e tempos, para que a gente possa estar cada vez melhor. É só uma última, por gentileza. Mais uma pergunta, que é a última, nesse momento, para o Edu Gaspar. A gente fala em qualquer tipo de punição, o que que possa ocorrer e tal, você acabou de falar da Comebol, a gente vê a FIFA, por exemplo, que é a entidade máxima, com esse tipo de escândalo, para onde correr numa hora dessas, Edu? A quem recorrer? As investigações estão sendo feitas, né? Eu acho que elas, por estarem sendo feitas as investigações, acho que tem pessoas aí sérias, que estão tentando aí, colocar todos os seus problemas do futebol à tona. Vamos confiar nisso, nessas questões, para que a gente possa aí, tomar nossas providências.